Eu sou da sua história e hoje, vocês levam um saco pra mim dando um puto de ato de chuva. Masta aí, mamãe! É um sucesso, você tem que tomar um lugar cheio de água, que é muito legal. Fica gravando! Vamos lá! Então a gente vai se esgotar, não, vai ser mais ainda. Vamos lá! Agora vou no escondergador, Paracau! Vai lá pra frente. E quando eu vou subindo, coloca a pausa e vai lá perto, subindo e pausa, que eu já vou estar lá. Então, se vocês gostaram, deixe o like, se vocês gostaram muito, muito bem, coloca aí nos comentários e falou!